Música Fala aí sobreviventes, vacilo e maci aqui começando mais um vídeo galera Junto com o Vinissola, fala aí Vinissola E aí galera, tudo bem? E aí, tá menino? Galera, é o seguinte mano, no vídeo de hoje galera a gente vai fazer a nossa farm de ovos automático Uma farm de galinha, um galinheiro automático, muito jojo Que vai gerar bastante ovos pra gente e também frango assado, pena e tudo mais meu querido Galera, então é o seguinte mano, no vídeo de hoje a gente já vai fazer a galinheiro automático né Então a gente vai pegar aqui ó, vários vinhos que a gente conseguiu aqui E daí mano, vamos fazer pistões mano, vamos fazer ejetores, ejetores pra gente fazer esse galinheiro automático Vai ser muito louco, muito jojo, o Vinissão tá aqui comigo Viniss, vamos fazer aqui ó, várias linhas Vem eu fazendo aí, pra você ver aí, como é que faz Ó, fiz aqui 19 linhas, agora vou colocar essas linhas aqui ó, fiz aqui mais 5 E agora eu vou colocar aqui ó, num baúzinho pra gente fazer o pistão né Viniss, pistão não éjetor mano Já tenho aqui ó, 30, galera o máximo disso aqui mano, não é só mil Porque o Viniss pegou quase mil e poucos, não foi Viniss, madeira? Não, deixa eu botar aqui pra você ver Bota aí Viniss, pra ver, e pega aí pra ver se o máximo é mil É, o máximo é mil Mil madeiras mano, mil madeiras refinadas O pack é mil madeiras aí, como assim? Sim Viniss, vamos fazer aqui os ejetores Deixa eu ver como é que faz aqui, que eu tô esquecido galera Como é que faz o ejetor Ó, o dispense tem que vir, é muito muito da horinha, é muito fácil de fazer galera Mano, bem facinho de fazer, tem tudo aqui, todos os materiais Falta o seguinte, falta só isso aqui ó Ih, vai dar pra fazer muito hein véi, você tá doido Você tem quantos hein? Tem um bocado aqui Então eu vou colocar isso aqui ó, e várias madeiras aqui em volta Você pode usar essa coisa mais Ok Ah é Eu prefiro assim Sei lá, já me acostumei mano Dá um pouquinho de madeira? Não, eu quero agora usar Vinícius, eu vou fazer um dispense aqui, vou jogando no chão, você vai pegando, beleza? Claro Você vai contando aí, quanto tem Tá colocando no baú aqui de volta? Eu mesmo poderia colocar no baú, né? Não Vinícius, tu quer perder o emprego, galera Não vai perder o emprego não, tem que trabalhar Então pronto, Vinícius Já tem todos os dispenses feitos galera Agora o que que falta maninho? O que que falta manito? Galera, falta fazer o login notgate que já tem aqui, ó Vou pegar até um aqui E esses tios aqui também mano, só isso aqui mesmo Você pegou alguns dispenses aí Vinícius? Deixa eu guardar um pouco do meu material que eu tenho aqui mano Que eu não posso ficar com isso aqui na frente, então que eu vou pegar tudo dejetores Dispense é tudo bem, mano Então vamos lá, deixa eu pegar aqui um pouco do dispense que é pra gente já colocar lá Tá aqui, tá aqui comigo Tá aqui, tá aqui comigo Tá aí 14? Ó, o dispense junto mano aqui no mod, não sabia não Sim, Vinícius, a gente vai ter que tirar essas galinhas daqui, véi E depois um ovo Ah, moleque doido O Vinícius consegue um reconsigo Galera, então a gente vai fazer isso aqui mano Vamos pegar, colocar primeiro os dispenses aqui em cima Então a gente vai colocar de um em um que é pra poder ficar mais fácil da gente trabalhar Vou colocar um aqui ó Ih, colocou pro outro lado, Vinícius É, vou pegar um vídeo aqui na casa e botar o canal pra dentro que tá lá É, vamos É, agora eu não pulo Como que eu tô no pássaro não pulo Agora eu vou pegar, só eu vou pegar dentro Pula, pássaro Pronto, saiu, saiu Tempeu, tempeu Vamos botar tudo pra lá tem que chamar aí apita apita não apita não o meu zinho o meu zinho apita apita será que vai pular o leão vai pular será agora galera o que é que eu vou fazer agora vou colocar tudo de dispense aqui não quer fazer os ovos dela não vai colocar os ovos pra gente o que eu vou fazer o primeiro tirar essa terra que toda a questão querendo vir para a cama desgostar desse canto então vou colocar assim é um dois e aí e aí Cadê os pistões, Vinícius? Ah, me deu tudo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Galera, eu vou... Enquanto a gente tá fazendo mais Eu vou cavar aqui pra baixo Que a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui, mano A gente vai ter que pegar a terra E fazer uns blocos aqui de pedra, mano Pra colocar aqui Então, galera, enquanto a gente faz aqui, mano Já já a gente volta muito, Jojo, né Viníciusão? Não tá ficando de noite, galera Quando a gente dormir e voltar, já estamos quase prontos Pra poder mostrar pra vocês como é que vai ser isso aqui A gente tem que pegar pedra Tem que pegar pedra Cadê as pedras? Pedaliza mesmo Vai ficar bonitinho Vai ter que fazer o seguinte, galera Colocar isso aqui E fazer isso aqui, galera Pra colocar lá embaixo Pra poder ligar os pistões Vou só fazer aqui, ó Então, galerinha, mano, ficou assim Depois que a gente colocou o piso e colocou um baúzinho aqui A gente vai colocar Enquanto o Vinícius vai... Ó, Vinícius, eu quero que você faça o seguinte Vinícius Traga as galinhas pra cá pra dentro, ó Coloca elas tudo aqui dentro E tem uns vidros aqui pra você fechar Quando colocar todas pra dentro, entendeu? Aí, no baúzinho Eu vou aqui fazer o circuito agora, galera Ó, galera, pra fazer o circuito Eu vou colocar aqui, ó Login not gate E fazer a ligação aqui, ó Pronto Automaticamente todos os pistões Os dispenses já vão estar funcionando Agora eu vou fechar isso aqui, ó Pra poder não espanar a coisa aí dentro E também Ficar Do you tonight Ó, Vinícius já colocou duas, galera Então vamos ajudar ele aqui a colocar o resto das galinhas Deixa eu pegar o vrido aqui que eu sou uma ratinha de doce pra fechar Mano, é tão bom mexer com essas galinhas, mano Aquela maior simplesinha, tá ligado? É galinhazinha, mano Básica Ó, onde é que tem um aqui? Não foi assim que vocês falam, não? Então, mas é uma bichinha lá em cima do baú Será que ela pôs um ovo aqui dentro? Um, dois, três, quatro Foi mal Mas tem um pão ficando podo, ó Vem ver, dois, três, quatro Tá aí, joguei Vem, vem, que eu vou ficar olhando nervoso aqui Tem que trazer essa daí Deixa eu te chamar com uma pílula e as coisas saem, né? Pronto, pronto, pronto Tô olhando nervoso pra ir agora Ô, minha Lara Olha pra onde é que ela vai Meu Deus, galinha Ó, pôs um ovo Você viu? Ó, galera É, olha que dó Já tá funcionando a farm, mano Que da hora Gostei Mas aí você não bota, não Tem que matar ela Não, mano, não bota não Deixa ela de casa normal Pera aí Deixa eu ver se isso aqui Se eu quis parar no outro Não, vem Lá vem ela Lá vem ela É, Marcílio É, a gente doce mesmo Begulha na bicha e na cabeça Vem, 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 vem Vem fechar E aí, galera Então pronto, galera Essa aqui é a nossa farm de galinha Mano, só galinheiro automático Todos os ovos que ela pôr Vai vir pra cá, pra dentro E daí Eu e o Vinicius Podemos comer os ovos Ou também Exponar mais galinhas Né, Vinicius É Sim Vamos dormir aqui Ih, mano Que da hora, véi Bom, galera Bom dia E já temos aqui Dois ovinhos Mano, que da hora, véi Mal fizemos a farm Já temos dois ovos Ó, galera Como eu falei Eu posso comer, ó Ó, comi um Ih, rapaz Não pode comer, mas tem um pito dentro Não sei se você gavou Me gavou Me gavou com o pito, galera É Caralho, meu rádio Bom dia, rapaziada Estamos de volta Ih, galera Meu Deus Morreu nosso galinheiro inteiro, galera Tem três ovos Tem três ovos? Tem Bota mesmo 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 Vou ter que fechar aqui em cima Pra poder ficar melhor, galera Não, não Não, não Spawnou aqui dentro Spawnou aqui dentro, não Explora aí dentro Vou ter que spawnar galinha Olha o que é que ela vai pegar o XP Bom, galera A gente vai tentar spawnar aqui, mano Pelo menos spawnou um, véi Pra poder a gente bloquear de novo E aí Querido Pronto, galera Com essa galinha aí, mano A gente vai conseguir bloquear mais galinhas Mano, a gente tinha cinco, véi Bota pra moro Bora pra tudo Vamos tampar E zobotar Galera, a gente vai tampar isso aqui Colocar tocha e tudo mais Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, já sabe, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações, galera E é isso aí, meu querido Grande abraço aqui do Max, valeu e tchau É domada